um grande dia pessoal sucesso a todos para receita de hoje só vamos precisar de um quilo de peito de frango e uma caixa de creme de leite mistura muito bem e logo acrescenta um ovo e depois de deixar o like nesse vídeo de compartilhar vocês vão acrescentar pimenta do reino páprica doce orégano e açafrão sal e três dentes de alho beleza todos esses ingredientes são a gosto e agora estamos colocando aqui suco de um limão podem exprimir bem muito bom galera muito bom estão deixando muito like muitos comentários estão compartilhando muito estou vendo e olha agora eu gostaria de mandar um grande beijo e também um grande abraço para Neuza Valadares ela que está falando de patinga e gosta muito das nossas receitas grande beijo que Deus te abençoe te dê muito sucesso Neuza vocês sabem né para ganhar um grande beijo um grande abraço vocês só precisam de um comentário criativo e colocar o lugar de onde você está falando beleza sucesso e agora como vocês estão vendo eu tampei aqui e vou deixar marinar por uns 30 minutinhos para pegar bastante o gosto do tempero Beleza vou deixar lá na geladeira se vocês quiserem como tem pessoas que tem o costume de deixar de um dia para o outro eles dizem que pega mais tempero e isso é verdade né realmente mas hoje não vamos esperar muito não vamos deixar 30 minutinhos na geladeira e já volto com vocês para gente finalizar e olha só já voltando aqui galera temos farinha de trigo temos mais ou menos duas xícaras de farinha de trigo e aí você tempera com seu gosto tá eu aqui vou utilizar os mesmos temperos que a gente colocou lá no frango beleza e galera vocês não tem noção o quanto frango tudo preparado desse jeito fica maravilhoso Olha se você tiver uma visita em casa sua visita vai querer em sua casa comer esse frango todo dia todo final de semana ela vai estar lá batendo em sua porta aí eu gostaria de lembrar também para quem não está interagindo com a página que infelizmente você vai acabar recebendo menos as nossas receitas tá porque quem recebe mais as nossas receitas são aqueles que deixam sempre o like e sempre compartilham muito vídeo entendeu são aqueles que deixam like que comentam e compartilham o vídeo essas pessoas que fazem esses três processos acaba recebendo mais muito mais nas nossas receitas eu estou falando isso com vocês porque ontem uma senhora me falou que não está conseguindo ver os nossos vídeos aí eu expliquei toda essa situação para ela falei que quanto mais like comentário e compartilhamento ela fizer mais ela receberá as nossas receitas tá então não vacila não se você já deixou like comenta aí comenta qualquer coisa um comentário criativo tá nem que seja aí sou amante da cozinha ou até um boa noite e em seguida você compartilha beleza sucesso pronto e depois que a gente empanou todos os frangos agora prepara uma frigideira aí coloca óleo na sua frigideira e olha o formato dos frangos é você quem escolhe tá eu escolhi eles meio quadradão mas vocês podem cortar eles né para ficar meio que palitinhos e se você comprar filézinho fica mais bacana ainda e o negócio aqui vai ser o seguinte quando você colocar a primeira porção você vai tampar para aqueles além de fritar eles cozinha por dentro beleza aqui eu vou deixar por quatro minutos e vou virar o lado e vai fazendo esse processo com todas as porções que couber na sua frigideira lembrem-se de de tampar também lembrem-se de deixar o like de comentar e de compartilhar não se esquece tá agora galera olha só vou mostrar os resultados para vocês e aqui está essa delícia o almoço já está pronto coloquei alguns limões tenho aqui um tipo de salada bem básica aqui com cenoura tomate e cebola e olha olha só vamos experimentar essa maravilha vamos lá ficar com água na boca agora nossa olha e que delícia é fantástico um pouquinho de cenoura também ficar ótimo e tomatinho é isso galera olha super recomendo aí tá minha família amou 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 já pediu para fazer fazer mais eu vou fazer vou fazer façam aí para casa de vocês façam para visita de vocês façam para vocês que vocês merecem beleza sucesso sucesso a todos que Deus abençoe realmente todos vocês e olha faz aí e no final lembre-se de interagir com a página tá curte comente e compartilhe amanhã tem receitas novas receitas fáceis se gostaram dessa podem colocar nos comentários que vocês a nota de vocês e se vocês vão fazer o nome sucesso o de Legenda Adriana Zanotto